Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que hora que você está assistindo esse vídeo Hoje um vídeo diferente, é uma visita, visita na casa do meu amigo Augusto Vou apresentar o aquário dele, apresentar esse carinha que vocês estão vendo aqui O Augusto vai contar um pouquinho da história dele no aquarismo, vai contar um pouquinho desse aquário aqui atrás Espero que vocês curtam e é isso aí pessoal, fiquem com a vinheta e seguem o vídeo Pessoal, esse é o Augusto, nós conhecemos há uns 4 anos atrás na loja aquarismo onde eu trabalhava Desde então a gente manteve uma amizade, muita conversa sobre aquarismo, muita conversa sobre peixe, sobre fauna, sobre filtragem Hoje eu vim aqui fazer manutenção aqui, ajudar ele no aquário dele E é isso aí, vocês vão conhecer o aquário, vão conhecer um pouquinho dele e espero que vocês curtam E aí Augusto, fala aí qual que é a dimensão desse aquário Então galera, esse aquário aqui tem 2 metros por 50 por 50, totalizando aí 500 litros de água E a filtragem Augusto, o que está tocando esse aquário aí? Então, esse sample aqui, ele tem 1 metro por 40 por 40, totalizando 160 litros Ele é tocado basicamente por um pouco mais de 50 litros de cerâmica e tem um pouquinho de K1 aqui também, que dá uma diferença bem legal na filtragem E esses aquários do lado é do Samp, o que que são? Então, hoje eu tenho duas engordas, né? Eles são sistemas separados, tanto do Samp quanto as duas E tem um guramizinho cinza aqui, bem bravinho já também E tem um jacundazinho da Malásia ali albino, um peixinho bem diferente, né? Fala um pouquinho da sua fauna, o que você tem nesse aquário hoje? Então, a minha fauna é bem reduzida, né? Eu priorizei os peixes que eu gosto, né? E tem esse gurami, que ele é bem grande, o bicho já está tendo seus 45 centímetros, mais ou menos Pessoal, olha que peixe lindo, perfeito! Olha essas escamas, olha essa nadadeira, não tem um desfiado, não tem uma escama faltando, uma marca de cicatriz, coisa linda! Eu não sou fã de gurami, quem me conhece de perto sabe que eu não vejo graça nesse peixe Mas até brinco com o Augusto aqui, que ele parece uma tilapia deformada Mas pessoal, olha como está perfeito esse peixe, não tem uma escama faltando, não tem uma nadadeira desfiada Coisa linda, parabéns Augusto! Aqui eu tenho três peixes, né? Eu tenho um Armal, tenho uma Oxidora e tenho uma Platidora Eles sempre estão aí escondidos, não dão trabalho, não comem de tudo, né? Mas ficam aí, sempre escondidos, é difícil até ver eles Olha pessoal, essa cauda aqui, olha, mais pra fora aqui é o Armal O do meio, olha, vocês vão conseguir ver, é a Oxidora E ali com a faixa branca no corpo é uma Platidora Você pensa em colocar algum peixe, tirar alguma coisa, mudar essa fauna aí? Então, Du, hoje eu estou feliz com o meu aquário, hoje eu não tenho... O que eu queria era o Gurami, né? O Gurami bem, como deu pra ver que ele está, né? É um peixe muito agressivo, então eu já tentei colocar alguns outros peixes e não deu certo com ele É muito editorialista, né? Então eu estou feliz com ele hoje, não pensei não pôr nada, pelo menos no momento E está tranquilo aí, ó Está bonitão, é isso que vale É isso aí, galera, é um aquarismo consciente Ele tentou, viu que não deu certo, desistiu, manteve o peixe assim E vocês viram aí que o peixe está lindo, está perfeito, não tem uma marca de briga, não tem uma marca de arranhado, nada É isso aí, galera, o bem-estar do peixe em primeiro lugar E aí, pessoal, aquário lindo, né? Peixe saudável, sem nenhum arranhão, nem mais que estava faltando Mas diz aí, Augusto, sempre foi assim? Como foi, Vinícius? Não, não vou nem sempre, né? Eu comecei no aquarismo há cerca de 5 anos atrás Sempre gostei de peixe, comecei com um aquário de 200 litros, né? E como de costume, né? No começo, muito peixe, pouca informação É, no começo é assim, né? A gente vai numa loja, vê um peixe bonito e leva pra casa Exatamente, mas eu fui atrás de informação Com o pessoal mais experiente do hobby, peguei conselhos, segui dicas, né? Estudei bastante pra chegar aqui, né? E pra manter esse aquário aqui, como que é? Então, Du, devido a filtragem superdimensionada e também ter pouco peixe pro volume de água Eu, com a TPA por mês, consigo manter os parâmetros quase que perfeitos desse aquário aqui Show! Porque é isso, pessoal, o importante é você manter o equilíbrio no seu aquário Você encontra esse equilíbrio como? Depende da sua fauna, volume de água, filtragem e frequência de manutenção Você conseguiu equilibrar esses quatro fatores, é sucesso no aquário Augusto, e os parâmetros da água, como que você mantém? Então, o aquário eu mantenho em 28 graus a temperatura, né? O pH entre 6,8 e 7 E a amônia, ela oscila entre 0 e 0,25, né? Que são bons parâmetros, né? Diz aí, Augusto, como que é a limitação desses peixes aqui, né? Então, Du, muito tranquilo, né? São peixes que não vão trabalho pra comer Urani come ração de onívoros e gosta muito de fruta também, é uma curiosidade, né? Que fruta que você dá pra ele? Aqui no meu acordo, ele come banana e come tomate cereja Só que eu sei que ele come diversas outras frutas, mas eu nunca arrisquei dar outro tipo de fruta pra eles, né? Show! E os bagnes? Os bagnes, eles comem ração de carnêuros de fundo, gostam bastante e também comem filete lá, né? Basicamente, essa é a limitação aqui Sabe, falando de uma dica dos bagnes, qual que é? Sim, aqui eles só comem com as luzes apagadas, né? São muito tímidos e o gurame também acaba pegando a comida deles, então sempre alimenta à noite os bagnes O gurame, ele é muito voraz, tem uma voracidade enorme, vai querer comer tudo E os bagnes tem um hábito noturno Então, o gurame tá dormindo e os bagnes estão ativos Por isso que é interessante se alimentar eles à noite, não é isso? Exatamente, viu? É isso aí, pessoal, mais um vídeo pro canal Hoje um formato diferente, foi uma visita aqui na casa do meu amigo Augusto Pra gente conhecer o aquário dele Espero que vocês tenham gostado do aquário, espero que vocês tenham gostado do formato do vídeo Já aproveita, pessoal, deixa sugestões aí nos comentários, de novos formatos Se ficou alguma dúvida sobre o aquário, comenta aí também Líticas, elogios, galera, comenta aí Vou ficar com mais algumas imagens agora do aquário Espero que vocês tenham gostado Curte aí, se inscreve no canal E até a próxima, falou galera É isso aí, pessoal, valeu! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau